Agora é o seguinte, jogou o flash no celular pra cima, e agora vocês vão abaixar o flash no celular. Quando a gente começa a cantar o que se referida, vocês vão abaixar o flash no celular, beleza? Beleza? O coranjo das luzes vai ficar no corpo de luz de desenho, todo mundo abaixa, douta baixa, só que o mundo tá vendo e nem conseguiu levantar. 1, 2, 1, que se derrubar e retirar. Quando a gente começa a cantar o que se referida, vocês vão abaixar o flash no celular, beleza? 2, 1, 2, 1, que se derrubar e retirar vocês. Quando a gente começa a cantar o que se referida, vocês vão abaixar o flash no celular, beleza? Viva! 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 Viva!